Vamo ver. Eu acho que são dois. Também de prédio. Capacete verde. Dentro do prédio prédio, né? Ó em frente ali. Isso, vindo do prédio prédio, exatamente. Eu acho que eles vão subir naquele prédio que tem uma fábrica ali. Sei, sei. Tá meio vulnerável aqui, mas... Relaxa, tá longe. Você tá bem longe, né? Fica tranquilo. Eles tão muito full? Não, né? Mais ou menos. Não, tá muito não. Tentando pegar uma negativa tilaxe. Eles olharem pra cá, eles são míveis. É, ele vai subir no prédio ali. Então. Uma fábrica ali. O outro tá na esquerda aqui, nos tonéis, ó. Ó. Um tá andando aqui. Lá onde que você marcou? Queria arriscar... Tô vendo, tô vendo ele. Não queria arriscar um tiro não bem aqui, ó. Tô vendo, tô vendo ele. Tá, o outro saiu também, Rico. O outro saiu perto da sua marcação aí. Desmaiei um. Finalizei um. O outro tá na guard house aqui, ó. Tá vindo pra mim. Vou tentar encurtar nele pra pegar. Boa, boa. Vou ficar na R tá quarto. Droga, vai passar ali atrás da casa. Vai passar atrás da casa. Vem pra cá. Tá. Pô, perdão. Marquei, marquei. Não, foi pra igreja esse. Acertei. Desmaiou também. Zumbi foi nele. Vamos ver se o zumbi vai continuar. Enquanto isso, a gente vai lá. Ele tá correndo. Acho que ele achou alguma coisa, velho. Mano, eu não sei, velho. Mas ele tá tão desesperado correndo que eu acho que ele tem loot bom. Tem, tem loot bom. Ele quer correr pra base, velho. Tem loot bom, sim. É, velho. Eu não sei se eu sigo ele ou se eu mato, velho. Tenta matar... É, eu contigo. Eu não consigo seguir ele, não. Não, tranquilo. Você tá campeão na quebrada. Ele tem tem passe aqui na cidade, Rico. Certeza, velho. Finalizei ele. Boa. Já falei. Quer deitar no mato? Tira essa mochila. Tira essa mochila, velho. Sim. Tira essa... Alguizinho aqui pra você, torzeira. Fala minha água. Tá pouco, pente de 40. A base aqui, ó. Da igreja. Será que deixaram a porta da merda? Não, a base tá fechada, aberta. Se para, eles estão construindo, mano. Se para, eles estão construindo. Tem um zumbi comigo aqui que eu vou matar. Pode ter mais ou não? Tem um monte aí que dá, né? Na cidade. Pode. Um a menos ou se tem mais um comigo? Ele só assistindo porque eu não pude fazer nada, praticamente. Tranquilo, velho. Até sua perna melhorar aí vai... Sim, eu não queria me expor também muito. O outro... É, eu pego esse loot aqui que esse daqui deve ter alguma coisa interessante. Já pode dropar sua MDZ no cantinho aí, velho. Beleza. Dropa uma moita aí pra pegar algo aí. Uh... Pente de 40. Ah... Nem queria mesmo. Cara, o cara tá benzíssimo aí, velho. Tá, ele tá furo. Ainda podia ter dado tiro silenciado, mas eu... Mas eu pensei... Fazer barulho mesmo pra ver se aparece mais player. Codlock não tem não, Rico. Mano, ele se... Ele simplesmente abdicou o corpo do amigo, velho. O amigo tomou tiro, ele foda-se. Vou embora. Tá, ele não queria perder o leite. Deu inteira, velho. Rico vai aparecer tão fácil, mano. Os caras desesperados do jeito que pode. Não pode... É... Pente de algo que... Os caras não podem se desesperar assim. Não. Deixa eu botar o Cadê aí. Pô, mano. Se matou o carinha que colecionou Pokémon. Qualquer era o atúnio de camuflagem. Qualquer era o atúnio de camuflagem. Ah, a gente também tá colecionando. Tem um albular quase cheio já. Então, ele tá cheio... Cheio, hein. Tá cheio. Onde que tá, mozinho? Colocar uma dedal nela. Vou botar o dedal. É... Ó, o leite preto, pô. O leite preto. Ó, press, press. Onde? Poxa. Já achei que eu tava cego. Vou deixar o resto do loot pra sumir aí, mano. Sim, sim. Não tem nada, não. O mozinho tá aqui dentro, aqui na esquerda. Tá. Tá. Vou subir sentido ali os prédios. Ver se eu vejo alguma coisa e tal. Pode ser que tenha pássila também nos prédios. Não, pode ser que tenha base em qualquer lugar, velho. Que era treta. Eu também. O servidor tá gostosinho pra treta, mano. O que me matou foi só a perna. Salve, salve. X, tamo junto. Valeu, valeu. Calma só. Caraca, que passe essa. Calma só. E aí E aí O que é isso? Cai no meio da base Uh, será que tá cheio? Acho que tá com mais Trento que o meu É Vamos trocar Opa, explosivo Levo uma granada Opa, tem uma arma Mentira Mentira Tirar tá aqui Sai, cacá Suéter Militar Voltei Tô aqui me Intelicionando aqui com o loot Tem Tava aberta a base? Tá, tá aberta Tem loot aqui ainda, cara Tem loot aí? Tem Muito? Mais ou menos Mais ou menos Ai, ai É dos caras, é dos caras Ah, meu Deus A base ficou aberta Volta Não, foi arraitado Uh, tem Landmine que entra Clemory, Clemory Pouco tempo de jogo Você já vai estar brincando Aqui também tem arma Rico, onde que eu tô Mexendo Ó, aqui tem arma Vou achar uma basezinha aberta Aqui, aqui Quanta bala de Ih, velho Vou ficar com a Enchef, vou trocar Ah, aqui tem coisa de lock Sim Cara, o tanto de caixa que tem aqui Antes que eu tô mexendo Aqui, SKS Os caras pegaram só as armas boas SKS, Bison AKzinha Fica com a AUK mesmo AK-101 aí Tem muita bala de AK-101 aqui Nossa, se morrer sabe onde vir, né Sim, agora é Se morrer sabe onde vir Ah, aqui tem Caraca, aqui tem a sua AU Sim, tem Nossa, olha o tanto de munição Você viu aqui Spray Gente de AUK Boa Uma basezinha raidada aí, rapaz Ó Já levaram as coisas interessantes Só tem Bem, coisas interessantes Para quem não tem nada Realmente tudo aqui é interessante Mas as coisas interessantes Para nós que já temos um monte de loot Então Eu não sei se Acho que nem teria mais nada interessante, velho Tem um sueta aqui, Rico Eu não vou mexer nesse sueta, não Vou pegar Não, tá de boa Dessa atual situação aqui Eu não quero mais nada, tá ligado? Eu só quero treta mesmo Ó o AUK de Pokémon Você que coleciona? Pois é, o AUK de Pokémon Tá lá no esconderijo O poderio secreto do Batman Cara, tem muita coisa aqui da hora Mas, vambora Pois é, da hora Para quem não tem nada A gente que já tem um monte, né, velho Você vai trocar AUK por uma AK? Não vai, velho Não, mas vou trocar a Muzin Por uma Ah, e top, ó Por uma Winchester Boa Vou deixar aqui a Muzin com o scope Para lá Se morrer Caraca, olha o tamanho Tá possível, Rico Eu vi Tá semi-raidado Maluco Também tem uma gigante Não tem nada Dentro da caia do piano aqui, não É Também Olha o tamanho disso ali, cara Vai olhar do lado da Grimanta lá, então Para mim, seu interesse Eu conto para puxar a mira Acertou De morte É assim mesmo, cara Nossa, ó Todo mundo está olhando para a Alenca E olhando para o morro Aí toma só uma Tá Eu estou olhando Estou olhando para a cidade Do morro eu estou escondido Ah, está de pleite preto ele, ô Então olha aqui Aí, mata Cinza Vai roubar, não vai? Estou de cinza Estou de cinza Não é preto, não Pleite cinza, não É Cinza é o daltônico Caralho, velho Esse daí eu não sabia não, hein Eu botei o celular na base Aí, dá uma bolsinha verde e fica com essa preta aqui Aí, fica mais da hora Calma aí, deixa eu trocar Ah, não consigo dropar as balas que você está mexendo Dropa as balas aí Base Bata que está pequena, hein, Rico A base está pequena? Que base? Essa aqui Aí, agora ficou da hora A mãe disso, cara Está louco E os caras tem dificuldade em achar a base, né Tem 20 balas aqui ainda Dessa KM, tá? Então, é isso que eu estou falando, velho Para dropar Não estou vendo Não peguei Dropa o plate, hein Dá para botar Bugou, bugou, bugou Bugou porque com certeza Não, já era Já bugou Com certeza eu dropei a bala Mas ela bugou aqui no inventário Tá um nerd aí nesse aqui, velho Pode ver nada Não tem nada aí, não Tem uns armários aqui do lado de fora É, tem até um negócio de plantação aí Isso Tem que ter muito loot Como faz para esse pano de limpar o chão aí? Como fazer esse pano de limpar o chão? Ia descer dentro da guia e da arma? Não sei, mas peguei do cara Descei com estopa Rico, já pensou em fazer uma série e descer para o canal? Já até fiz Está até lá no canal já Só não conseguiu continuar porque não tenho tempo mais Está enorme Lá em novo estopa, tem outra? Tem Caraca Também na casa do piano Vocês esqueçam uma olhadinha lá, não sei se tem player Rapaz, está difícil hoje aqui, hein, mano Não estão Está me dando atenção Ai Filha da puta Não está atando o sono mais, não Que isso? Na minha orelha, olha o Guilherme, maluco Ah Outro animato aqui já Olha o tamanho disso ali Então fica doente, era que eu ia mambalhe Ah, cara Está de raitar, não é por nada, não O que eu estou falando, você fica doente na hora que você vê a base Pois é Aproximar ali para ver E teve telute, tá Teve telute, se não tiver raitado Mano, qual é a ideia dos caras? Olha o que os caras arrumam, velho Você caiu? Ah, largou Eu não Mano, os caras ainda estão construindo, Rico Vou aí, vou aí Caraca, velho Ali, rapaz, outra É muito igual aquela de Starry, velho Acho que são mesmo players Não, não pode ser, não Agora, os caras fazer Fazer duas bases desse tamanho, os caras têm que viver o game, né É muita coisa, velho Olha isso Está bugado também, com essa estrutura Ah, aqui não tem nada não Isso aí Você sabe quem faz C aí, né Cara, que não trepa Fica o dia inteiro no PC A noite inteira e faz C aí Cara, eu não trepo, mas eu não faço isso não, porra Não, cara, velho Bora pra Starry, o Govo, sei lá, Gorka Bora, Gorka Vê se tem base lá E player, né Morrer todo mundo modelado Galado Obrigado.